Fala galera da rodagem, tudo bem com vocês? A placa Cidelaide, Imperatriz e Morador de Silovão Luiz Eduardo Pucá, que é a Yadudu E vamos fazer esse vídeo aqui a pedidos, né? Nosso amigo Júnior Veras Daqui de Açailândia, né? Da região Pediu pra gente fazer aqui o vídeo da Ladeira Vermelha, né? Da famosa Ladeira Vermelha, aqui de Açailândia Saindo aqui de Açailândia e subindo a ladeira pra poder Chegar ali na Serrinha, né? Serrinha ali que vai pra Cidelaide Deixe seco a região aqui Beleza galera? Eu gosto de fazer vídeos a pedidos, né? Deu certo que nós estamos passando por aqui, ó de ponto, vai dar certinho Beleza? Quem tá chegando no canal da rodagem agora não é inscrito no canal, né? Convido a vocês a se inscrever no canal Ativar o sininho de notificações E também deixar o seu gostei no vídeo, né? Se você gostou do vídeo, deixe seu gostei pra ajudar o canal Beleza galera? Aí a parada de onde quiser ir pra almoçar, né? BR Grill Saindo aqui de Açailândia Sentindo Imperosa Vamos nós, vamos nós Vamos descendo mais uma vez Sentindo Imperatriz do meu Maranhão Um abraço pra galera de Imperatriz Adriano Guimarães Que é de Imperatriz Um alô pra ti, meu irmãozinho Tá sempre aí Assistindo os vídeos Comentando nos vídeos, né? Valeu Adriano Um abraço, tudo de bom Vamos descer aqui e mostrar esses trechos pra vocês Todinho esses trechos aqui agora Pra mostrar a famosa ladeira vermelha Saímos aqui do Magnolia, né? Abastemos aqui no Magnolia Almoçambos lá mesmo no Magnolia Aí é o antigo posto da ladeira vermelha Acho que é o laticínio aqui Aqui é o motel, né? Posto de molas, arestides Vamos descendo Galera, tem muito vídeo Vamos estar postando no canal ainda Muito vídeo É porque eu viajando não tive tempo E assim que eu vou encontrando o Wi-Fi Ou que eu vou com dados móveis mesmo Eu vou mandando pro canal, né? Mas assim que eu tiver um tempinho Vou estar postando muito mais Vai galera descendo aí, ó Galera do Florestal Só que puxa o calipto pra Suzano, né? Encontrei meu amigo Miguel Ali em Bom Jesus das Céuas Miguel carregadinho ali de soja, né? Vai descendo pra São Luís Fiz até um vídeo ali do caminhão Que ele tá rodando agora Um DAF XF 530 Pesso do maquinário Abraça o meu amigo Valdório Baccellos Valdório, pensa no caminhão Tu que gosta de caminhão também É um luxo, mas Tem geladeira dentro e tal Eita Bom demais Vamos subir agora a Serra da Ladeira Vermelha, galera Vamos subir a serrinha aqui, né? Aqui a noite É frio, macho, aqui em cima Foi um friozinho bom De manhã cedo é uma neblina maior do mundo Quem anda aqui nesse trecho é que sabe Nessa viagem eu tô com meus parceiros de viagem Delivan Pereira O Codó E Vinícius Santos Nosso produtor do canal da rodagem, né? O homem que faz nossa produção aí no Instagram Os vídeos bem bolados, os vídeos bem editados e produzidos aí Quem faz é ele O Instagram dele é Arroba Blue O D-Line UFL Quem quiser que Quem quiser contratar ele aí pra ele fazer Instagram Produzir Instagram e tal Ele faz, viu, galera? Deixar o Instagram dele aí na edição do vídeo Ó, eles tão dando grau aqui, ó A Ladeira Vermelha Eu não tenho certeza Mas eu acho que lá em cima tem o povoado A Ladeira Vermelha, né? Galera que é daqui da região Pode tá comentando o vídeo aí Tafarel, moral Um abraço pra ti, Tafarel Tafarel pediu o vídeo aqui das curvas De Açailândia, né? De Bom Jesus da Selva, Açailândia No Itabomano também Falou pra Matheus Que é daqui de Imperosa Matheus que é Ama Imperatriz E briga por Imperatriz Um alô também pra meu amigo Robert Sá Robert que trabalha lá no Materno Infantil Falou pra Robert também Super especial Robert tá sempre comentando aí Robert motorista também Habilitado na categoria E Quem sabe um dia Robert também não tá na rodagem aí com a gente Vamos nós Subindo Vamos botando pressão E tem um Aras aqui, ó Olhando pra frente, viu galera? Aras aí, ó Aras Beatriz Não esquece de deixar o like no vídeo, galera Todos os vídeos, né? Galera que assiste a gente com mais frequência Não esquece de deixar o likezinho O joinha lá Que ajuda bastante o canal Pronto Subimos a serrinha, né? Já tá aqui na parte de cima Aqui na frente vai um Nosso amigo coiadeiro, gaioleiro É apelido demais Já gaioleiro Coiadeiro Taba cagada Pé rachado É a galera que puxa aí, né? O novilho Um abraço pra eles também Quem é mais? Jacaré? Um abraço pra eles também Um abraço pra toda a galera aí Da taba cagada Um abraço pra meus amigos aí A galera da gaiola Galera que sai desbravando Maranhão aí Quem faz estrada é eles Tem uns postos aqui em cima da serra, galera Mas esses postos aqui Não são tudo movimentado de noite não É mais de dia Borracharia do Xereta Ali tem um restaurante ali também Bar e Lanchonete Pôr do Sol É um bar, né? Prelezinha da polícia aqui No restaurante mesmo Agora Olha O canto tá na turbina E vamos seguindo Ali é um frigorífico Eu achei que ia ser um posto Tipo, posto fiscal Eu olhava e dizia Parece que aqui é um posto fiscal Vamos fazer um posto fiscal Aqueles modernos e tal Aí galera Frigorífico municipal de Açailândia Eu pensava que ia ser um posto fiscal Alguma coisa do tipo Vem, como é que tá de eucalipto Vamos embora Beleza, postar aí o vídeo, né? Da ladeira vermelha Eu acho que essa parte aqui Não é mais polvoada não Acho que é só mesmo Eucalipto, né? Vou fazer a curva ali Depois da curva Eu vejo se ainda tem Acho que ainda tem Um pouquinho de polvoada ali Vamos nós Cortando o Maranhãozão Vamos descendo pra Imperosa Vamos lá Olha aí as fazendas de eucalipto, galera Aqui tem muito Essa região todinha aqui Eucalipto, né? Pra poder Atender ali a fábrica de papel celulose A fábrica de celulose, né? Mas aí a fábrica de celulose, né? Eu acho que da Suzano é só celulose Mas acho que ele não faz papel lá, não E vamos que vamos Vamos terminar o vídeo lá na descida da ladeira Na descida da serra aqui Vídeozinho a pedidos, né? Júnior Veras que pediu Inscrito do canal da Radar Olha o maquinário aí Bonito, né? Vamos chegar lá onde... Não é o menino? Vou botar pra te andar com o cordão Só de noite que eu já andava Olha aí, mais um posto aí deserto Esse aqui nem funciona mais Aqui que a galera do Florestal gosta de almoçar Já reparei que Já reparei que Todo tempo eles estão por aqui Almoçando esse restaurante aqui Olha aí, ó Temos almoço por aqui Que povoado aí? Eu não sei que povoado é esse Galera que souber aí pode deixar o nome aí, beleza? Pra gente nos comentar Valeu galera, vou descendo agora aqui, viu? Fiquem todos com Deus Muito obrigado aí Quem deixou o like no vídeo E vamos que vamos Partindo ferosa Tudo de bom! Tchau!